Hoje a gente está aqui no Instituto Maior de Tecnologia para fazer o desafio do carrinho de ratoeira. Esse desafio foi um projeto de fundamento que a gente teve. Então a gente teve um bimestre para desenvolver um carrinho que fosse movido pela mola de uma ratoeira. E aí o objetivo é fazer o carrinho que vai a maior distância em uma linha reta. E pelo desafio a gente trabalhou várias questões de engenharia. A gente trabalhou questão de redução, questão de ampliação, questão de polia. Também trabalhamos com a questão do braço de força, a energia da mola. E a questão também do atrito, como ele atrapalha. E tudo isso foi colocado dentro do projeto. Então a gente viu esses conceitos em aula e aplicou na prática para o projeto. E hoje a gente está aqui testando os carrinhos para ver quem consegue a maior distância. E esse daqui inclusive é o carrinho que até agora fez a maior distância. Ele fez 43.1 metros e por enquanto é o campeão.